MÚSICA MÚSICA Deus de divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito originajo Transformará o édenhar o cósmico A emersão Deus de ele sabe como aconteceu Eu disse emersão A emersão Deus de ele sabe como aconteceu A homem O submissão do ouro seu Transformou-se Na verdadeira humanidade É topéia O código de guerra Código de guerra Vinúteo Cheirou as estrelas Cantava com os íris Proclamou o matrimônio com íris E o mal sério virado assassinou Ouro Levanta o amante pra vengança do pai Derrotando o império do mal sério Alô, Bahia, cansa aí Cadê? Putancanom, PEUNATON Tudo em Canó, H.E. Nanon Eu falei para lá Ei, Maramá Vamos lá com o Pelorinho Ei, Maramá Vamos lá no Egito Ei, Maramá Vamos lá no Pelorinho Ei, Maramá O que Maramá, Maramá, Maradina Ei, Egito Oh, que Maramá, Maramá, Maravina O que mara, 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 maravilha Para, 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 para Porotu, Salvador, minha Bahia, capital, grande rezo Porotu, Salvador, minha Bahia, capital, e eu vou, e eu vou E eu vou, na terça-feira eu vou, vou subir na ladeira do pedor E eu vou, e eu vou E eu vou, na terça-feira eu vou, vou subir na ladeira do pedor Balançando o quê? A banda do brava Foi balançar, vai A banda branca Balançando, ei, em balança, mulher Balançando, vou em balança Balançando, ei, vou em balança Bota na bola, meu amor É o outro, da Bahia, do Brasil Quem sabe quando eu cago Você chegou, me encontrou tão amada e vazia Pelo meu amor, seu carinho Acabou com minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Ilumina o meu céu estrelado Minha doce obsessão Confesso que eu nunca estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor, me conquistar Te peço que você não me abandone, não Salvador, vamos marcar essa história Sobe, só Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confesso que eu amo você Eu quero, eu quero, eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confesso que eu amo você Ó, lá, 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 lá Se inscreva no canal.